Integrantes do Comando Vermelho, de novo, é, Comando Vermelho apontado como um dos maiores autores de roubo e também de furtos de motocicletas da Baixada Cuiabana. O que é que foi com ele? O que é que aconteceu com ele? Não era protegido do comando? Pois ele foi encontrado enterrado em uma cova rasa na cidade de San Matias, na Bolívia. Contra ele já havia mais de 400 processos, 400 processos. Nos traz aqui na tela do Cadê Anelis com o nosso Luiz Vieira. O corpo de um criminoso com uma extensa ficha criminal, principalmente por crimes de roubo aqui em Mato Grosso, foi encontrado na Bolívia. Está sendo transladado para Mato Grosso após todo o trabalho de buscas e também depois dessa localização, após pelo menos cinco meses desde o desaparecimento. Ele foi identificado como Jonathan Marques Silva, de 29 anos. A família teve conhecimento de que o corpo estava enterrado em uma espécie de fossa. Foi retirado do local pelas equipes policiais bolivianas e aguardava-se então a chegada da família até o local para a definição de como seria feito o transporte do corpo aqui para o Brasil. De acordo com as informações da polícia boliviana, o corpo estava em uma propriedade rural entre San Matias e a comunidade de Santa Clara. Jonathan era um dos ladrões de moto mais procurados de Mato Grosso pela habilidade que tinha para assaltar as vítimas. Ele atuava em um tempo entre 15 e 30 segundos e já conseguia levar as motos das vítimas, tendo aí muitos registros policiais contra ele. Segundo a Polícia Federal, já tinha mais de 400 denúncias de roubo contra o Jonathan. Com imagens de Benedito Costa, apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. E aí